E aí pessoal de casa, eu sou a Betchuka, gente, eu queria compartilhar uma novidade aqui com vocês Eu tô namorando aí, tem um boyzinho aí que tá na minha, entendeu? Agora sim, minha gente, ele só tem um probleminha que eu vou dizer pra vocês Que problema é esse em cima de uma música, tá certo? Então escuta aí que vocês vão entender Ele é tão educado, é com esse boy que eu vou caçar Faz de tudo pra eu me apaixonar Me levou no barzinho e foi uma percepção O problema é que ele tava sem limite no cartão Me mandou um perfume da revista da Avon É esforçado, é dedicado, tem uma Kombi, um Havan Sem dois dentes na frente, ele me pediu um beijo, não queria te falar Mas ele tem um defeito Tô namorando com um mudo 99% ele não fala, mas aquele 1% ele é surdo Aquele 1% ele é surdo, safado, mas eu gosto Tô namorando com um mudo 99% ele não fala, mas aquele 1% ele é surdo Aquele 1% ele é surdo, safado, mas eu gosto Só 1% Ai meu boy sim, deixa pra lá É mudo, mas eu gosto Não tem um safadão? A safadinha Com esse boy eu vou caçar Faz de tudo pra eu me apaixonar Me levou no barzinho e foi uma percepção O problema é que ele tava sem limite no cartão Me mandou um perfume da revista da Avon Esforçado, é dedicado, tem uma Kombi, uma van Sem dois dentes na frente, ele me pediu um beijo Não queria te falar, mas ele tem um defeito Tô namorando com um mudo 99% ele não fala, mas aquele 1% ele é surdo Aquele 1% ele é surdo, safado, mas eu gosto Tô namorando com um mudo 99% ele não fala, mas aquele 1% ele é surdo Aquele 1% ele é surdo, safado, mas eu gosto Só 1% É isso gente, é um mudinho Compartilha e curte aí Beijo